Avisão agora rapidinho que você pode virar membro do canal Caso você possa apoiar os projetos que mais gostam saírem com mais qualidade Clique no botão escrito seja membro ao lado de inscrever-se Ficaremos muito gratos com quem puder ajudar E continuaremos nos esforçando para melhorar o conteúdo E divista-se com mais um vídeo no canal do Quartel Canvete Quartel Canvete Studios apresenta As Crônicas de Spider-Ric Livro 5 A Vingança de Mulgarate De Tony Dieterlitz E Holy Black Capítulo 5 Em que descobrem o significado da frase Os Dragões Existem Por puro reflexo Jared olhou para trás dele Mas os Goblins tinham desaparecido O grifo aterrissou batendo as asas no capô de um carro Arranhando-o E imediatamente começou a recompor-se Como se fosse um gato Simon sorriu nas costas de Byron Jared virou-se para Melody Mas ela estava olhando para a vaca Ela estava acorrentada no chão De olhos baixos Largos e suaves Seu Uber estava coberto por algo Que se parecia com um bando de cobras pretas Que se retorciam Enquanto procuravam um canto para mamar Em suas tetas avermelhadas Elas esclareciam o tapete de metal sobre o solo Como se formassem um tapete vivo Levou um minuto para que Jared percebesse Que as criaturas eram salamandras maiores O que será que essas coisas estão fazendo? Perguntou Melody A espada manchada de sangue Ficou pendurada em sua mão E Jared foi tomado pelo impulso de arrancá-la dela E limpá-la Antes que alguém reparasse naquela mancha Mas no lugar disso Ele se aproximou da vaca Devem estar tomando seu leite Eu imagino Que nojo! Disse Simon Olhando por cima do ombro de Byron Que esquisito! Muitas outras salamandras Estavam deitadas na terra As escamas estavam opacas E seus corpos se retorciam Elas eram muito maiores Do que as pequeninas que Jared e Melody Tinham visto no fogo Elas estão trocando de pele Disse Simon O que se tornarão? Jared balançou a cabeça Salamandras imunizam fogo Mas elas não deveriam ser assim tão grandes Elas se parecem mais com... Mas ele não tinha muita certeza Do que elas lhe recordavam Havia algo de estranho com sua cabeça Foi nessa hora que Byron disparou E apanhou uma das criaturas pretas Que se contorcia com o bico E a jogou para o alto Engolindo-a Depois Ele apanhou a outra E mais a outra ainda Guloso Ele se virou para a maior das criaturas A que tinha o tamanho do braço de Jared Que estava deitada tomando sol Ele virou-se E se bilou Foi quando Jared repentinamente Percebeu o que era aquilo Eles são dragões Disse ele Todos eles são dragões Do canto do olho Jared percebeu Que algo se movia em sua direção Rápido como um chipote Ele virou-se Mas a coisa escura o atingiu no queixo O garoto caiu de costas E só teve tempo para cobrir o rosto com as mãos Antes que o corpo forte de um dragão Do tamanho de um sofá Se espalhasse em cima dele A cabeça de Jared bateu no chão E por um minuto Tudo ficou confuso Jared Gritou Mallory O dragão abriu a boca Para exibir centenas de dentes finos como agulhas Jared congelou Ele estava assustado demais para se mexer Sua pele queimava Onde fora tocada pelo corpo da criatura Mallory atingiu a cauda do dragão Com um golpe forte de espada Sangue escuro espirrou Quando o dragão virou-se em sua direção Jared levantou-se Tonto e trêmulo Sua pele tinha se avermelhado E o corte que sofrera Um pouco antes Latejava muito Cuidado! Gritou ele Ele é venenoso! Byron! Gritou Simon Apontando para a forma escura Que estava disparando atrás de Mallory Byron, pega o dragão! O grifo balançou no ar Soltando um guincho Jared olhou em volta A procura de Simon e Byron Desesperado Agora, como será que Mallory conseguiria escapar do dragão? Ela o golpeava com toda a sua perícia de esgrimista Mas o dragão era rápido demais O corpo dele se enroscava e saltava como uma cobra As patas pequeninas apertavam e prendiam A boca era tão grande que ele poderia engolí-la de uma vez só Mallory não o venceria Jared precisava fazer alguma coisa Jared agarrou o objeto que estava mais perto Um pedaço de metal E o atirou contra o dragão A criatura girou E saiu correndo na direção dele O fogo jorrava e as patas se abriam para prendê-lo O dragão silvava O grifo despencou do céu As patas esticadas na direção do dragão O bico mirando suas costas O dragão enroscou-se em Byron Apertando seu pescoço com tanta força Que quase o sufocava Simon agarrou-se desesperadamente nas asas do grifo E as empurrou de volta para o alto O dragão contorceu-se Os dentes fincaram-se no corpo emplumado de Byron Então as asas do grifo falharam E subitamente Simon caiu Jared correu em direção ao irmão gêmeo Que despencava diretamente no lixão O garoto caiu sobre uma pilha de telas de computador E o braço esquerdo Torceu-se de um jeito estranho Simon Falou alguma coisa Jared ajoelhou-se ao lado dele Simon gemia baixinho E usava o outro braço como apoio Para conseguir sentar-se A face esquerda e o pescoço Estavam vermelhos por causa do veneno do dragão Mas o resto de sua pele Parecia muito pálido Você está bem? Sussurrou Jared Melody tocou o braço de Simon Preocupada Simon estremeceu E levantou-se Trêmulo No alto O dragão e o grifo estavam entrelaçados Retorcendo-se Um enrosco de escamas e pele Os dentes do dragão Estavam cravados bem fundo no pescoço de Byron E o grifo voava a esmo Ele vai morrer Simon mancou em direção a vaca soterrada Pela montanha de filhotes de dragão O que é que você vai fazer? Perguntou-lhe Jared Quando Simon virou-se para eles Lágrimas escorriam de seus olhos Enquanto Jared observava Simon Que nunca tinha matado nada Que sempre levava as aranhas para fora de casa Pisou na cabeça de um filhote de dragão Esmagando-a com a sola do sapato Ele guinchou Sangue de dragão manchou o solo E derreteu sob a ponta do sapato de Simon Olhe! Gritou ele Veja só O que estão fazendo Com seus filhotes O dragão virou-se em pleno ar E Byron aproveitou a oportunidade Enfiando o bico no pescoço da criatura Ele o rasgou de ponta a ponta O dragão morreu Sob as garras de Byron Simon, você conseguiu! Disse Mallory Simon ficou olhando quando Byron desceu E ficou ao seu lado As penas estavam manchadas de sangue E ele balançou o corpo para limpá-lo Depois Derrubou o corpo do imenso dragão E começou a devorar os filhotes Não foi assim Que planejamos Disse Simon Mas estamos bem mais perto do palácio agora Disse Jared A mamãe deve estar lá Você acha que vamos conseguir, Simon? Perguntou Mallory Embora não parecesse estar bem Com sua face ferida E a jaqueta rasgada sobre o ombro Simon fez que sim com a cabeça O rosto sério Eu consigo continuar Mas não sei se o Byron consegue Teremos que deixá-lo aqui Disse Jared Eu acho que ele ficará bem O veneno não parece fetal Byron engoliu outra salamandra preta E olhou para os irmãos Grace Com seus estranhos olhos dourados Simon o acariciou Cuidadosamente no focinho É Parece que esses dragões São sua comida preferida Deixe-me ver se posso dar um jeito No seu braço Disse Mallory Eu acho que ele está quebrado Ela usou a camiseta Para fazer uma tipóia Para o braço de Simon Ai Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Simon Retraindo-se Claro que eu tenho Disse Mallory Amarrando a camiseta com força Eles marcharam na direção do palácio Era uma estrutura maciça Construída de estuque E cimento Misturado com cascalho Vidro E latas de alumínio Ela parecia ter sido moldada E em certos pontos Dava a impressão de ser feita de lava seca As janelas tinham um formato estranho Como se o arquiteto Tivesse construído a casa A partir das sucatas Que encontrara Luzes estavam acesas Dentro do palácio Vários pináculos Formavam pontas delicadas No teto central Que era preto de piche Com camadas sobrepostas De vidro E estanho Que se pareciam Com escamas de peixe Quando Jared se aproximou Reparou que o portão principal Era feito de cabeceiras velhas de latão Atrás do portão Havia uma trincheira cravada De pedaços de metal enferrujado E lascas de vidro A ponte levadiça Estava abaixada Será que não seria mais normal Se houvesse mais goblins de guarda? Perguntou Melody Jared olhou ao seu redor Ao longe Ele avistava fios de fumaça Saindo de um acampamento que Na certa Era de goblins Vai escurecer daqui a pouco Disse Simon Tudo está fácil demais Disse Jared Como se Fosse uma armadilha Armadilha ou não Vamos ter que continuar Disse Melody Simon concordou com a cabeça Jared Ainda achava que Simon Parecia pálido demais E se perguntava Se ele sentia muita dor Pelo menos O vermelho da pele Tinha diminuído Ao pisar na ponte Cuidadosamente Jared Preparou-se Para enfrentar o inesperado Ficou olhando Para os cacos de vidro Que saiam do fosso Depois Começou a correr Melody e Simon Esperaram um pouco E depois saíram Correndo atrás dele Quando entraram no palácio Descobriram que Estavam num saguão imenso Construído com uma sucata Que parecia cimento Os arcos eram ornamentados Com paralamas retorcidos Calotas caíam do teto Presas por correntes Enferrujadas Emanando a luz tênue De dezenas de candelabros Que respingavam cera de vela Ocupando uma parede inteira Havia uma lareira tão grande Que Jared poderia ser assado Lá dentro Tudo estava estranhamente silencioso Os passos ecoavam Nas salas escuras E as sombras Se esticavam pelas paredes Eles andaram um pouco Passando por sofás Com cheiro de mofo Cobertos por mantas puídas Você tem algum plano? Por mais remoto que seja? Perguntou Melody Não Disse Jared Não Disse Simon Fazendo eco Quietos Disse Tibério Hum Tenham cuidado Ouvi um barulho Distante Eles ficaram um pouco quietos Ouvindo Havia um ruído ao longe Que parecia ser uma música Eu acho que o barulho vem dali Disse Jared Abrindo uma porta Que estava decorada Com mais de doze maçanetas Dentro do cômodo Havia uma mesa longa Alta Feita com uma prancha de madeira Sobre três cavaletes Velas grossas Cheirando a cabelo queimado Cobriam quase toda a mesa Fiozinhos de cera derretida Escorriam pelos lados Também sobre a mesa Havia pratos de comida Travessas compridas Restos de rã assada Maçãs mordidas O rabo E os ossos De um peixe grande As moscas voavam famintas Em volta das sobras De algum ponto da sala Vinham notas agudas O que será isso? Perguntou Simon Passando por uma poltrona Depois Ele se deteve E parou para olhar Algo que Jared e Mallory Não conseguiam enxergar Ambos se juntaram a ele Uma urna grande Estava no chão Debaixo de uma janela aberta Ali Sob a luz trêmula Jared via ninfas Presas no mel Afundando no líquido Como se estivessem Na areia movediça Os gritinhos das ninfas Produziam um som Que ele nunca tinha ouvido antes Simon esticou a mão Para libertar as ninfas Mas o mel estava tão espesso Que grudava em suas asinhas Rompendo-as As ninfas gritaram Quando ele as colocou Sobre a mesa Formando um montinho pegajoso Uma delas estava Completamente inerte E ficou caída Como se fosse uma boneca Jared desviou os olhos Em direção à janela Você acha que existem Mais ninfas por aqui? Sussurrou Melody Acho que sim Disse Simon No fundo Nós precisamos ir embora Jared caminhou Em direção à porta A lembrança das pequenas Linfas afogadas O atormentava Esse palácio Está silencioso demais Disse Melody Enquanto seguia Mulgarate não pode Ficar aqui o tempo inteiro Disse Jared Talvez seja pura sorte Talvez seja possível Encontrar a mamãe E irmos embora Melody concordou com a cabeça Mas não parecia convencida Eles passaram por um mapa Pendurado numa parede Ele se parecia muito Com o velho mapa de Arthur Mas alguns lugares Tinham sido renomeados Jared reparou Que no lugar do lixão Estava escrito Palácio de Mulgarate E no alto do mapa Vinha o domínio de Mulgarate Veja Disse Simon Logo à frente Havia uma sala enorme Com um trono no centro Ao redor do trono Estavam carpetes Com estampas diferentes Todos eles puídos E esburacados por traças O trono era de metal Soldado Com alguns entalhes No outro canto da sala Vinha uma escada espiralada Os degraus eram Pranchas suspensas Por duas longas Correntes de metal A coisa toda Lembrava uma teia Movendo-se levemente O sabor da brisa Sob a luz tênue Parecia impossível Subir aqueles degraus Melody saltou Sobre o primeiro degrau Ele fez um barulho estranho Ela tentou subir o segundo Mas suas pernas Eram curtas demais Esses degraus Estão muito separados Exclamou Perfeitos para um ogro Comentou Simon Ela finalmente Deu um jeito De alcançar o segundo degrau Primeiro Apoiou-se com o peito Depois Com o resto do corpo Simon não vai conseguir Subir a escada Disse ela Eu consigo Eu dou um jeito Insistiu Simon Esticando-se Desajeitadamente Até conseguir Alcançar o primeiro degrau Melody fez que não Com a cabeça Você vai cair Segure firme Disse Tibério De dentro do gorro De Jared Você consegue sim Então Para o espanto De Jared Ele viu Quando os degraus Se juntaram E ficaram firmes Parados Aguardando Para que os gêmeos O galgassem Usando seu braço Firme E apoiando-se em Melody Simon subiu As escadas Melhor andar logo Para chegar logo Disse Tibério Tudo bem Jared foi subindo Dos degraus Mesmo contando Com a ajuda Do gnomo Seu coração Disparava Cada vez mais A mão ferida Queimava Quando ele Segurava as correntes Olhar para baixo No escuro Deixava Jared Com tontura Momentânea No alto Eles chegaram A um corredor Com três portas Todas elas diferentes Vamos tentar A porta do meio Disse Simon Nós fizemos Tanto barulho agora Disse Melody Onde foi parar Todo mundo Esse lugar é esquisito Precisamos continuar Disse Jared Melody suspirou E abriu a porta Ela dava para uma sala ampla Com um balcão construído Com pedras E correntes Todas diferentes Entre si Uma janela De catedral gigantesca Cheia de mosaicos Translúcidos Feitos de cacos de vidro Cobriam a outra parede A mãe deles Estava num canto Amarrada Amordaçada E inconsciente No outro Pendurada em cordas Em uma roldana Estava seu pai Quartel Canvete Estúdios Apresenta As Crônicas de Spider-Ric Livro 5 A Vingança de Mulgarate Capítulo 5 Em que descobrem o significado da frase Os Dragões Existem Conta com as vozes de Paulo Piazza como Jared Grace Andy Fonseca como Simon Grace Eloise Portugal como Mallory Grace Gabriel Tilleman como Tibério Direção Lucas Sagista Tradução Eloisa Pietro Arte de Thumbnail Tete Animação Tete Assistente de Ilustração Lucas Sagista Narração Lucas Sagista Edição de áudio e sonoplastia Eloise Portugal Revisão técnica Andy Fonseca Natan Prado Encerramento Lucas Sagista Este projeto é uma produção do Quartel Canvete Estúdios Peraí Você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Então essa mensagem aqui é pra você Conheça o Roger Nessa história você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica A webcomic já tá disponível em quartelcanvete.com Se eu fosse você eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!